Neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Vladares vai oferecer mais uma oportunidade para pais e responsáveis vacinar as crianças. É o dia D que ocorre dentro da campanha nacional de vacinação. A unidade básica de saúde do bairro de Lourdes vai funcionar. O horário tá aí, né, bebê? Não vai colocar pra gente? Tem arte não, né? É de 8 da manhã ao meio-dia pra atualização dos cartões de vacinas de todas as idades, né? Incluindo doses contra a Covid-19 a partir de 3 anos e também a gripe, né? Imunizar e contra a gripe. Tá dado o recado.